E agora, sobre os nossos holofotes, estão as modelos que vêm desfilar na passarela do Todo Seu. E pra comentar esses looks, eu recebo já nosso parceiro, o estilista Israel Valentim. Virou parceiro, Israel, agora? Tá bom, bora aí. Fazer a gente ver. Quando a coisa dá certo. É, não é? É isso aí, né? Ele tá lindo, gravata bonito, hein? Você dá um tapa aqui, agora. Eu vou produzir pra você. Não é bonito? Tá na sua casa, né? Você sabe, né, Valentim? Fica à vontade, querido. Bom, eu já dei uma olhada em off, andei elogiando os seus modelitos aí, porque estão de fato muito bonitos. Mas falar não adianta nada em televisão. Então vamos ver. Vamos ver. Simone, vem cá, Simone. Dá uma olhada na Simone. Olha isso. Meu Deus do céu. Eu trabalho, Rony, num vestido como este, você trabalha vários tipos de rendas. Em cima do tule? Em cima de um tule. Mas é um vestido bem Miss, né? Tem fluidez, tem passarela. É um vestido que, totalmente trabalhado com cristal, modelado. Uma manga só que tá muito em alta. É, tá na hora em alta, isso é. E aí, assim, a gente tem as costas, Simone. Dá uma viradinha pro pessoal em casa, dá uma olhadinha. Que o pessoal assiste muito o seu programa e aí, assim, pô, Valentim, que lindas essas costas, tal. Manda um beijo pro Rony. Tá dado o beijo. Eu gosto desse tule nude. Sim. Porque parece que esse mui não tem nada embaixo. Exatamente, essa era a intenção, de deixar como se a renda tivesse sido tatuada no corpo, né? Acho que isso funciona muito bem quando você tem esse efeito pra uma mulher bem diferente, né? Claro, meu Deus, da mulher. Agora a gente tem a Bruna. Bruna, eu vou dizer uma coisa pra você, Bruna, socorro. Eu gostei dessa botonier atrás, olha que coisa bonita. Então, eu, bom, eu gosto, Rony. Eu acho que essa ideia de não ter cara de vestido com zíper. Isso, isso. Porque isso é uma coisa bem mais difícil de ser feita. Ninguém quer entrar pra fazer um trabalho desse, né? Que é todo com botadinho, né? Ah, aí dá um trabalho danado, isso aí. E aí, assim, a gente tem um trabalho de corpo aí, eu fiz um vestido totalmente riscado pra dar uma cintura menor e um volume um pouquinho maior de quadril. Você vê, eu peguei a Bruna que já tem um quadril pequeno, mas que nesse vestido avoluma exatamente por isso, que quer dar mais curva na mulher, né? Que parece um drapê, né? As costas, eu vi. Não é pra ficar atrapalhada? Parece, sim, é. Parece, sim. Muito legal, muito legal. Minha querida amiga, Kelly. Ah, Kelly, linda. Kelly é minha amiga de anos. Ah, eu acredito. Aí. Mano, fofa, né? Também acho. Olha, de novo, o tule nude. Sim. Parece que não tem nada. Parece que não ficou com nada nas costas, né? A mesma coisa eu fiz nesse vestido, Rony. A ideia de desenvolver um trabalho que eu possa trabalhar literalmente o corpo da mulher, onde eu quero. Onde eu quero dar curva, eu dou a curva. Então, eu fiz essa parte de trás do vestido totalmente com ondas e aí você tem aquela parte também imitando bem uma tatuagem, né? Com transparência, tule, cristal, renda francesa, o trabalho realmente um pouco diferenciado pra quem pensa em alugar uma roupa, né? Sim. Nossa, sim. A gente tem agora a linda da Marcela. Marcela? Marcela eu adoro essa moça, também amiga minha de muito tempo. E gente boníssima, né? Também adoro a Marcela. Então, esse vestido também, Rony, a ideia de trazer essa mistura, esse mix de cores em um vestido, dando de novo essa coisa única. Eu acho que é tão importante pra uma mulher ir a uma festa e se sentir única, não é? Mas aí ela vai arrasar. É a intenção, eu volto a questionar qual é o limite que tem pra uma mulher ficar bonita. Qual é o limite? O céu. O céu é o limite, é isso aí. Marcela, você for numa festa, só vai dar você. Pode ter certeza, né? E é linda, não? Você é minha queridinha, Marcela. Aí você tem uma peça com fluidez bonita, ela anda e o vestido desliza, né? Agora a gente tem a Bruninha. Essa é a Bruninha que eu conheci agora. Dá uma olhada nesse vestido que eu já falei pra ela que eu endoidei com esse vestido. Então, agora eu entrei com a parte debutante, Rony. Tá. Então assim, a ideia hoje do desfile era fazer uma coisa bem variada. Eu acho que é legal a gente poder mostrar que dá pra ser feito. Então, primeira parte de festa e agora a parte debutante. É um vestido inteiro cravejado, todinho costurado à mão. Valentim, ele é lindo. Agora, brovira de costas, que eu acho que é o efeito mais importante, né? A menina entra linda na festa e ao valsar com o pai, a parte mais bonita do vestido, que seria a frente, encosta na valsa, né? Sim. E aí você tem as costas com os detalhes, então aí você faz o efeito diferente. Agora, Bruna, você tem 13 anos, tá? Usando um vestido de 15? Não pode. Oh, meu Deus do céu. Paloma. Então, aí a gente tem a Paloma, linda também. Não parece, olha no vídeo, olha no vídeo, Valentim, não parece aqueles contos de fada? Então, a inspiração é no Frozen. Tá. Só que a gente deu o quê? A nossa carinha, né? Sim. É, a gente pode fazer essa coisa do degradê. O warm. Cristais. Então. O warm Frozen. Então, essa coisa, sabe, tipo, mais próxima da nossa cultura e com um toque estilizado mesmo do trabalho. Então, acho que funciona bastante, são vários tons de azuis. E aí você pega uma menina como esta, que é simplesmente fantástico. De novo as costas, com o tule, a transparência total, né? Um braço só que tá na moda. Sim, um braço só que está na moda. Muito bacana. Nicole, você? Então, esse é inspirado no trabalho que eu fiz na Itália, o Rony. Gente, olha isso aí. Eu adoro, sabe? Estou comendo agora de fartura assim, Valentim, de tecido. Pois é. Eu acho muito legal. Aqui a gente trabalha com crinol, que é uma coisa extremamente complicada de ser feita, de alto custo, de um investimento, mas de fluidez na peça, né? Mas olha depois de acabado. Olha depois de acabado. Eu vou pedir que ela vire de costas para poder entender que o trabalho todinho, feito, frente, costas, realmente para uma menina especial, que quer fazer da sua festa algo diferente. Quer que tenha uma assinatura no trabalho. Linda essa roupa. É, realmente, muito mais puxado para um trabalho de alta costura do que um aluguel, né, Rony? É verdade. E a gente pode fazer isso no Brasil, por que não? Claro. Pode ser feito aqui. Outra amiga querida aí, a Suellen. Linda. Repara isso aí. Eu vou chamar você, Pascoal, de novo. Olha que coisa. E tem quem não goste, Pascoal? Pois é. Está sim lá embaixo, você falou, é verdade. Pois é. E olha lá, Rony, esse vestido eu fotografei na frente do Vaticano. Ah. Foi. Olha, a experiência da minha vida, um trabalho incrível. As meninas colaboraram muito. E eu desenvolvi esse vestido para lá, porque eu queria uma coisa mais passarela mesmo. Então, ah, mas essa noiva pode ser usada? Pode ser usada, sim, desde que respeitando certas coisas, né? Porque assim, se for ter um casamento religioso, não dá. Não. Você vai para uma praia. Você vai para o Vaticano, né? Não, é, mas eu fiz na frente do Vaticano. Eu queria dar essa provocada desse trabalho todo, né? Maravilhoso isso tudo. Que trabalho que dá isso para mim. É, na verdade, eu não sinto como trabalho, Rony. Eu vejo como você. Fala que você vem aqui se divertir. A gente me divertir. Isso para mim é um passeio. Eu passeio nas curvas das meninas. Ai, ai, ai. Ana, vem cá. Aqui a gente tem uma noiva mais clássica, porque eu acho que a gente tem que mostrar que o conceito pode ter o meu trabalho, a minha característica, mas com essa coisa do conceito meu, de uma coisa mais específica. Bom dia, eu gosto do seu trabalho. Obrigado. 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 Fala sério. Obrigado mesmo. Realmente eu gosto desse trabalho. Um vestido em off-white, trabalhado num ombro a ombro, onde você vai abrir o seu álbum de casamento daqui a 10 anos, Rony. É atemporal. É atemporal. É atemporal. E a elegância em síntese é isso, né? Sim. Olha, botonear de novo atrás. De novo, sim. Isso dá uma coisa de... Foi feito à mão. Sim, foi feito à mão. Não é produção, né? Em série. Não. Não é nem o que eu quero fazer. Eu não tenho vontade disso. Eu gosto de conhecer o meu cliente, saber com quem que eu estou falando, para a gente poder produzir direitinho, né? Letícia, você me abandonou covardemente, nunca mais apareceu aqui. Só falar uma coisa que vocês estão em casa vendo. A Letícia estava falando para mim agora há pouco, ali em off, que ela está solteira e que está procurando um namorado. Só você, se for louco, não vai atrás dessa coisa mais linda que está aqui, ó. Letícia, eu falei que ia entregar. Entreguei. Está bonita a roupa, olha. Tá. Então, aqui a gente tem... É uma noiva também. Então, aqui a gente tem uma coisa mais tradicional também, né? Um sereia, para quem está um vestido um pouco menor de repente aí. A mireja é um pouco menor também, a nave é um pouco menor, você precisa de um vestido menor. Mas, de novo, as costas com os cristais pendentes. Bonito. Com o trabalho também diferente. Vira de frente agora, para todo mundo ver o que você é linda. Seus futuros namorados estão te vendo agora. Olha aí. Bacana, Letícia. Bacana. Bom, então, meu brother Valentim, vem cá que você vai ver agora, ao vivo e a cor, o que você andou armando. Ó, crianças, venham cá. Somos filhos de Deus. Olha que coisa mais bonita. Lindo, lindo o trabalho. Fico muito orgulhoso, Rony, de ver aqui. É para ficar um trabalho bonito desse. E a gente consegue fazer isso aqui no Brasil, dando emprego para quem está aqui dentro. Claro. Em um momento de crise, que todo mundo fala de crise, a gente trabalhando, dando emprego e produzindo isso aqui dentro, né? Com qualidade. Parabéns, parabéns mais uma vez. Olha, eu vou passar as direções do Israel Valentim, que é alta costura, né? Que vocês estão vendo aí. O telefone dele é o 2268-0272. Vou repetir. 2268-0272. Claro, você vai também, se quiser, acessar www.israelvalentim.com.br. É, é isso aí. Você está de parabéns. Um mês que vem eu estou aí de novo. A gente está todos os meses com você agora. Eu adoro. Ah, que bom. Eu adoro moda, Validinho. Eu sei. Eu adoro moda. Sei de verdade que você gosta mesmo. Tem a cabeça meio feminina nessas coisas. É, mas com conhecimento de causa. Eu gosto da embalagem e gosto do produto natural também. Obrigado, querido. Obrigado a você. Beijo para vocês, crianças.